Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal, desta vez com as novidades aqui da Flor de Cravo. Ela está com muitas novidades para vocês, com preço baixo, para vocês que tem lojas de preço único, vocês que são sacoleiros, sacoleiras. Tem shortinho na malha London, tamanho MG e GG, a partir de 10 peças fica no valor de R$13,00, aí tem muitas cores de estampas, ele tem elástico no costo, tem bolso, tem cordão, muito bom preço gente, apenas o valor de R$13,00. Tem baby dolls também, na malha Liganete, tamanho M, G e GG, a partir de 10 peças fica no valor de apenas R$10,00, olha que baratinho gente, R$10,00. Tem macaquinho, uma malha Leila, vestindo do R$46,00 até o R$48,00, a partir de 10 peças fica no valor de apenas R$17,00, olha que bom né, veste um tamanho maravilhoso, que veste o R$46,00 ao R$48,00, e fica no valor de R$17,00, segunda pele, no tamanho MG e GG, apenas R$7,00, e a partir de 10 peças, o com renda, sem renda fica de R$6,00, com renda fica de R$7,00, tamanho M, G e GG, a partir de 10 peças fica esse valor, tem camisas também UV, tamanho PM, G e GG, a partir de 10 peças fica de R$15,00, aí tem variedade de cores, tanto para o masculino, como para o feminino, certo? Aqui vocês vão encontrar também blusas, essas blusas é na Malha Liganete, tamanho GG, a partir de 10 peças fica no valor de R$15,00, aí tem vários modelos, cores de estampa, certo? Fica no valor de apenas R$15,00, as blusas, ela é tamanho GG, já é um tamanho bem maravilhoso para um plus, e essas blusas, gente, elas tem um tamanho maravilhoso, o valor de apenas R$15,00, vários modelinhos, com várias estampas, certo? E o bom, porque ela entrega em correios, entrega nas excursões, entrega na Jade Log, tem vestidos longos também, Malha Lelha, tamanho único, a partir de 10 peças, fica de R$13,00, olha que baratinho, R$13,00 o longo, Tem vestido de gorgurinho, veste P e o tamanho M, a partir de 10 peças, fica no valor de R$18,00, ele é na Malha Gorgurinho, aí tem vários modelinhos de vestido, certo? Também trabalha com calcinhas infantil, tamanho M e tamanho G, A partir de 10 peças, fica de R$1,80,00, macaquinho, Malha Liganete, tamanho único, a partir de 10 peças, fica de R$10,00, aí lembrando que o WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, e aqui nos comentários eu vou fixar no topo, gente, é o link, você só ir clicar e entrar em contato com a flor de cravo, certo? Top doll, tamanho único, a partir de 10 peças, fica de R$8,00, certo? E também tem as camisolas, eles são Malha Liganete, tamanho MG e GG, a partir de 10 peças, fica de R$10,00. Mais dúvidas, eu vou deixar o link na descrição e também aqui no comentário, vai ficar fixado pra vocês entrar em contato com a loja, eles são lojas online, mas tem uma entrega garantida, excursão, transportadora que vinha pro modo sente, já de log e também correios, certo? Só vocês correm lá na descrição, clicar e já entrar em contato. Ficam todos com Deus, boas compras, até o próximo vídeo. Tchau!